O S.L.E. foi um convite do Santos com a editora Magma. Eles me chamaram logo depois do Santos ter ganhado o primeiro jogo contra o Guarani, 3x0. Eles me chamaram perguntando se eu aceitaria, se o Santos confirmasse o título e tal. E aceitei na hora, para mim é um prazer poder contar a história do Santos. A gente estava conversando com o Odílio. É importante para os santistas da minha geração, que tem 25, 30 anos, que não viram a geração do Pelé, que não viram a geração da década de 60, é uma oportunidade de lembrar como foi. Não cada gol, que isso nem teria, mas histórias especiais que a gente conta, a renovação do elenco, a história de meninos para sempre. Parece que a gente só lembra hoje do Robinho, do Diego, no máximo do Pita. E na verdade tem uma história desde 67, quando o elenco bicampeão mundial já estava ali se desfazendo, muito se aposentando, o Santos ali já apostava nos meninos. Então é uma oportunidade de trazer de volta a história do Santos, que é fundamental. Fico muito feliz de estar sendo convidado para estar escrevendo esse prefácio do Vitor. Esse livro está muito bonito, podem comprar mesmo, que é emoção pura. Então fiquei muito honrado, muito feliz, com a ajuda dos meus familiares, com a ajuda dos profissionais, que deram a pincelada final ali. Então agradeço de coração, fico muito feliz e espero estar sendo mais lembrado e escrevendo uma história mais bonita pelo Santos. Você que viveu parte dessa história, esse livro, ele traz a emoção dessas conquistas? E muita emoção, viu? A gente que vivenciou isso aí no dia a dia, nas decisões, isso aí foi uma emoção pura mesmo, de ficar marcado na história do Santos. Para a gente é uma emoção muito grande e a gente espera estar escrevendo mais histórias bonitas aí, com mais conquistas. Júlio, o que dizer sobre mais esse presente aí no centenário para o Santista, esse livro do tricampeonato? Então, acho que você falou bem, é um presente para a torcida do Santos, não só para a torcida do Santos, mas para quem gosta de futebol. O Santos, nesses seis anos, cem anos de vida, tem aí uma história muito rica, tem um clube vencedor, tem páginas de glória na sua história. E é muito bom que a gente tenha mais esse livro para registrar esse fato interessantíssimo e inédito, três vezes tri, não é? Numa época dos anos 60, dos anos de 67 e agora 2010, 2011 e 12, são momentos muito diferentes do elenco do Santos, mas são momentos mágicos do Santos Futebol Clube. Então a gente parabeniza a Magma Cultural, que tem sido uma parceira do Santos em outros projetos, a gente parabeniza o Vitor Sion. O Vitor Sion, quando conversou com a gente, mostrou esse projeto, ele tem o entusiasmo de um Santista, de uma família Santista, apaixonada pelo Santos. Então ele fez com muito coração, com muita alegria e com precisão, né? Ele é um jornalista competente. Então a gente está muito feliz, o Santos se sente honrado em ter um livro, mais um livro, um livro de qualidade que possa contar nossa história para essa geração e para as futuras gerações. Música Legenda Adriana Zanotto